Bom, vamos lá de novo, então a gente tem, eu disponibilizei para vocês o link lá no Google Drive, aliás no Moodle, desculpa, eu disponibilizei para vocês o link, tá, é exatamente este link aqui, do Pyker Lab, tá, e aí vocês têm uma ferramenta que é exatamente igual o Google Lab aquele, só que é de outra empresa, no caso, de quem criou o notebook aquele que a gente utiliza, tá, aconselho que vocês utilizem este aqui, tem como usar o clássico também, mas o clássico ele tem algumas limitações, ele tem algumas coisas que não ficam tão bonitas e não carrega da melhor forma, então utilize o Pyker Lab para carregar, tá, ele é mais parecido com o que a gente tem lá no Google Colab. A única diferença entre esse cara aqui e o Google Colab é que este cara aqui, ele não salva os documentos de vocês, ele não guarda os documentos, então sempre que vocês terminam de editar um código ou um programa, ou seja, quantos códigos forem, tá, vocês têm que baixar o documento, então vocês vêm aqui, ó, clica com o botão direito e vem em download, ele vai baixar para a máquina de vocês, e depois é simplesmente, aliás, depois não, antes de baixar, né, no caso, é simplesmente escrever o código de vocês aqui sem problema nenhum, que ele vai fazer o comando que vocês solicitarem, tá, então eu consigo fazer tudo que eu preciso aqui e no final, eu simplesmente venho aqui, clico com o botão direito e venho em download, ele vai baixar para a máquina de vocês, tanto que eu saí, a gente estava fazendo um teste aqui, eu estava mostrando sem gravar para vocês, eu saí, voltei, ó, o documento já não está mais aqui, aquele documento que eu tinha criado, então sempre que vocês entram de novo, ele cria como se fosse uma máquina nova, então para evitar vocês perderem o documento de vocês, vocês têm que baixar ele na máquina de vocês, e depois, ah, eu quero continuar mexendo naquele documento que eu estava mexendo, vem aqui em upload, ó, upload files, envia aquele documento que vocês estavam alterando, vai sobrepor o que já estava lá, ó, está aqui ele, então eu consigo continuar editando aquele documento que eu estava trabalhando, tá, só que sempre que vocês forem parar de fazer alguma coisa, baixem para a máquina de vocês para evitar problemas que esse cara não salva, tá, bom, eu vou utilizar ele hoje só para mostrar para vocês, então, como é que ele funciona, tá, ele é um pouquinho mais completo, diria, que o Google Colab, o Google Colab, ele não, por exemplo, se você precisar de trabalhar com dados, você não consegue lá, aqui tu consegue, com algumas limitações não tu consegue, então dá para fazer algumas coisas um pouquinho melhores aqui do que dá para fazer lá, mas ele tem essa limitação que ele não salva, eu tentei achar, ver se eu conseguia fazer algum oguinho, coisa parecida, para ele salvar os meus dados, mas eu não achei, então eu estou passando para vocês da forma como eu encontrei, tá, bom, o começo da aula era isso, pessoal, teve gente que me mandou um e-mail perguntando, dizendo que não está conseguindo fazer isso, usar o Google Colab, da turma de vocês teve um que falou, opa, teve um que falou e da outra turma da tarde, se não me engano, teve dois que reclamaram que não está conseguindo ser só o Google Colab, eu não sei porquê, depois a gente pode até verificar com o pessoal da TI, se tem alguma limitação que foi imposta, o que foi, mas para evitar problema, então a gente faz esse tipo de coisa, eu libero para vocês, então acesso a esse cara aqui que faz a mesma coisa, tá, bom, vamos à nossa aula então, bom, como eu disse para vocês, até semana passada a gente fez uma série de exercícios e testes em cima do que a gente tinha visto até então de Python, hoje a gente vai entrar então no conteúdo novo, eu ia postar um vídeo para vocês ontem, mas aí deu algumas confusões aqui e eu não consegui postar o vídeo, então a gente vai fazer uma aula ao vivo hoje só falando sobre isso, tá, então a primeira coisa que a gente vai, o que a gente vai ver hoje basicamente são funções em Python, o que que são funções em Python? Funções nada mais são do que trechos de código que podem ser repetidos tantas quantas vezes forem necessários, o que que isso quer dizer? Sempre que eu tiver uma rotina que a gente chama, algo que se repete várias vezes no meu código, eu posso criar uma função e sempre que eu preciso daquele trecho de código, eu vou lá e chamo essa função e ele carrega aquela informação que está lá dentro, tá, não confundam isso com as estruturas de repetição, estruturas de repetição é uma coisa, funções são outras, eu posso ter estruturas de repetição dentro de funções inclusive, tá, mas estruturas de repetição, elas têm algumas limitações em cima das funções, tá, por exemplo, numa estrutura de repetição, eu não consigo mudar alguma informação ali dentro daquela repetição, é sempre a mesma coisa, ele vai rodar sempre aquele código, com funções eu consigo, por exemplo, passar parâmetros e modificar o funcionamento daquela função em cima desses parâmetros, então eu consigo ter algumas coisas um pouquinho mais genéricas, vamos dizer assim, eu consigo ter coisas, alguns códigos que não são exatamente iguais utilizando, então, funções, tá, até aqui a gente já usou diversas funções, vocês só não sabiam o que esse era o nome dessas coisas, tá, até eu falava na aula que a gente está utilizando a função tal, coisa parecida, mas você não tinha noção do que que era uma função, tá, calma que a gente vai chegar lá lá, em algum momento a gente vai chegar, em algum momento não, daqui a pouquinho a gente vai chegar na parte dos parâmetros, tá, mas no primeiro momento o que você precisa entender é o que que é uma função, depois de entender a função a gente vai para os meandros das funções, tá, mas até aqui a gente já usou, utilizou diversas funções, tá, por exemplo, o print é uma função, tá, são funções pré-definidas no Python, então eu tenho como carregar essas funções e utilizar elas sempre que eu precisar, o len, que a gente utilizou para contar a quantidade de caracteres que tinha numa string, por exemplo, ele também é uma função, tudo que eu tenho, um nomezinho e um abre e fecha parênteses, ou um abre e fecha parênteses com alguma informação dentro, como é o caso do print, do len, isso são funções, tá, a gente tem o input, a gente tem o inteiro, a gente tem o cheiro, a gente tem o ponto flutuante e por aí vai, tá, então a gente tem diversas estruturas em Python, que são funções pré-definidas pelo Python, o Python, como eu disse para vocês lá no começo, quando a gente começou a falar de Python, ele é uma linguagem que a gente chama orientado a objetos, tá, ele é uma linguagem nativamente orientada a objetos, e quando a gente trabalha com objetos, eu vou ver se a gente consegue falar um pouquinho mais no final da nossa disciplina, quando a gente trabalha com objetos, a gente trabalha muito com funções, que são as ações que esse objeto pode fazer, tá, então a gente tem muito essa parte de definir uma função que gera uma rotina, o print, por exemplo, é uma rotina, toda hora nos nossos programas, por exemplo, a gente utiliza o print, então ele é uma rotina que foi criada internamente dentro do Python e a gente pode utilizar quando a gente precisa, tá, mas em alguns casos a gente tem que criar as nossas rotinas, tá, então aqui eu tenho um exemplo de um programa, que seria um programa para criar, sei lá, algum título de alguma coisa, tá, que eu tenho algumas informações ali, eu fiz alguns prints, tá, então eu tenho um print lá com uma linhazinha em cima, uma linhazinha, depois eu tenho lá escrito curso técnico, depois eu tenho outro print com outra linhazinha, depois eu tenho outro print com outra linhazinha, o meu nome e por aí vai, tá. Se a gente olhar bem, a gente tem várias coisas que se repetem aqui, várias linhas que se repetem nesse programa, tá, então todas essas linhas que tem a linhazinha, elas estão repetidas, eu posso, na minha concepção, criar um programa que eu consiga chamar isso aqui sempre que eu precisar, tá, eu posso criar uma função que mostra uma linha, tá, deixa eu botar esse código para rodar antes ali para vocês no Python Notebook, só para vocês verem como é que esse cara funciona. Então vamos lá. Foi essa linha aqui mesmo? Não, não precisa, eu posso tirar fora esse cara. Então eu vou fazer aqui, ó, print, eu só vou facilitar um pouquinho a minha vida aqui para não precisar fazer aquele tambor de linha, tá, isto aqui, vezes, então acho que tá bom. Ctrl C, 20, curso técnico, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Print, F-Sul, Ctrl V, se eu rodar esse cara aqui, eu vou até lá, ó, exatamente a mesma coisa que eu tinha naquele meu exemplo lá. A única coisa é que lá estão meio centralizados os títulos aqui, esse aqui não tá, mas tudo bem, não vem o caso, tá, então eu consigo fazer isso aqui, tá. Bom, se eu quiser fazer uma função, eu tenho que seguir umas regrinhas básicas, tá, como é que é a definição de funções em Python. Eu tenho algumas funções, algumas linguagens que utilizam direto a palavra function para dizer que está fazendo uma função. O Python, ele fugiu um pouco disso. Por quê? Porque normalmente as pessoas confundem quando estão aprendendo. Ah, eu escrevi function, então eu estou fazendo uma função, estou fazendo uma rotina, estou fazendo o quê? O Python, ele criou um nome um pouquinho diferente, tá. A gente utiliza o def, tá, então eu estou definindo uma função, tá. Então sempre que eu for criar uma função em Python, eu vou criar def e o nome dessa função. O nome da função, ele tem exatamente as mesmas regras das variáveis. A única diferença é que o variável, eu simplesmente coloco o nome e acabou. Quando eu vou utilizar funções, eu coloco o nome e o abre e fecha parênteses, tá. E depois deles eu coloco dois pontos e embaixo eu boto o bloco de código que eu quero. Lembrando que é, sempre que eu defino uma função, todo o código que estiver dentro dessa função tem que estar com uma identação da definição, tá. Então sempre que a gente tem um trecho de código que se repete várias vezes, a gente pode, tá, pode, não necessariamente é obrigado, criar uma rotina, tá. Criar uma função para auxiliar na construção dessa rotina. Então vamos fazer então o nosso exemplo ali, basicamente é esse cara que a gente vai criar. Então a gente vai criar essa função aqui, tá, def mostra linha. E dentro a gente vai botar então aquela impressão dos tracinhos para fazer as linhas do nosso programa, tá. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui, def mostra linha. Exatamente a mesma coisa que criar uma variável, a única diferença é que eu coloco os parênteses aqui, os dois pontos. Automaticamente ele já me dá uma identação, então ele já me bota aqui o meu código que tem que ser aqui dentro, tá. E aqui eu vou fazer o print para cima vezes 30. Tá, então eu vou mostrar a minha linha. Se eu executar esse cara, o Python não vai fazer absolutamente nada. que mostra para o usuário, vamos deixar bem claro, tá. Por mais que eu tenha um print aqui, ele não vai imprimir na tela. Ele só vai criar a função, vai armazenar isso aqui em memória, vai dizer, ó, sempre que precisar, chame esse cara que eu vou fazer mostrar a linha para ti. Então como é que eu faço então para utilizar essa linha, tá. Basicamente eu vou lá e vou chamar a nossa função. Então, ó, mostra a linha, abre e fecha parênteses e ele vai fazer a linha para mim automaticamente. Então eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Mostra, linha, abre e fecha parênteses, rodo o meu código, ó, ele já me mostrou uma linha ali, tá. Então vamos pegar esse nosso código aqui de cima. Contra você. Vamos ver. E no lugar desses caras aqui eu vou botar esse mostra a linha. Mostra a linha, opa. Mostra a linha. Mostra a linha e... Mostra a linha. Vou rodar esse código. Ó, está aqui, ó. Exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui embaixo agora, só que utilizando funções. Eu não preciso escrever aquele print tracinho vezes 30 toda vez. mas isso ainda pode ser um pouco melhorado. Se a gente olhar bem, na verdade, a gente não tem só a linhazinha ali em cima e a linhazinha embaixo como sendo uma repetição. Esse meu trecho todo se repete, certo? Então eu tenho um trecho de três linhas ali, ó. Uma linha em cima, um título e uma linha embaixo. E isso se repete várias vezes, ó. Tenho três repetições desse cara. Então eu consigo criar a função que faz isso aqui do jeito que eu preciso. Só que aí eu tenho um problema. Eu tenho uma informação aqui que ela muda. Eu tenho, ó, curso técnico, Kleber Fonseca e Fissu. Poderia ter outros títulos aqui. Então eu tenho informação que não é sempre igual. Então eu tenho uma coisa que vai modificar. Para isso, o Python ele pode receber parâmetros parâmetros nas funções, tá? Então eu consigo ter um ou mais parâmetros, tá? Desde que eu separe eles por vírgula dentro da minha função. Então eu consigo, utilizando as funções, carregar informações dentro da função e trabalhar com essas informações lá dentro da função, tá? Então eu consigo utilizar o meu código, otimizar o meu código para algumas coisas utilizando as funções, tá? Então vamos ver como é que esse cara fica, então. Voltamos aqui. Vou criar uma outra função. Def título, tá? A ideia é criar os títulos. E aí aqui vem a diferença, tá? Naquela função que a gente criou aqui em cima, no Mostra a Linha, eu não tenho nenhuma informação dentro, tá? Eu simplesmente abro e fecho os parênteses. E é dentro dos parênteses que a gente passa os parâmetros. Os parâmetros é tudo e qualquer informação que a gente quer passar para dentro da nossa função, tá? E aí aqui dentro eu posso colocar, então, uma mensagem, tá? Vou botar como uma variável. Aí coloca simplesmente o nome de uma variável. Uma ou mais. Eu posso ter mensagem, vírgula, sei lá, cor, vírgula, tamanho. Então eu posso ter várias informações aqui dentro, tá? No meu caso aqui eu só vou ter uma porque eu só quero passar a mensagem lá para dentro. Então criei uma função título, estou criando uma função título, tá? Dentro dessa função eu posso ou colocar este cara aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V, tá? Então eu posso ter uma função que vai criar o título inteiro. Ou como eu já tenho uma função lá que cria esse cara aqui, eu posso simplesmente vir aqui e colocar mostra minha eu consigo utilizar funções dentro de funções, tá? Sem problema nenhum. Eu crio uma função, crio outra função que chama aquela função que eu tinha criado anteriormente. Dá para fazer isso sem problema nenhum, tá? E aqui depois eu boto um print e agora aqui dentro a gente bota a mensagem. E depois um outro mostra linha. Vamos ver se esse cara funciona? Ah, não fez nada. Não fez nada por quê? Eu simplesmente criei a minha função, tá? Então sempre que eu estou definindo uma função o meu programa não vai mostrar nada para mim. Eu simplesmente vou criar ela em memória e armazená-la na memória esse cara. Quando eu preciso eu vou lá e chamo o título. Se eu rodar assim vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque ele diz ali, ó título, tá? Que é a função que eu coloquei missing one required position argument. Então ele exige que eu tenha um argumento, tá? Quando eu criei a minha função eu disse para ela, ó eu vou ter um parâmetro. Ele chama de argumento em Python, tá? Eu tenho um parâmetro e sempre que eu tenho um parâmetro eu sou obrigado a passar esse parâmetro. A gente vai ver numa próxima aula que a gente tem como fazer funções que recebem parâmetros mas que não são obrigatórios, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Nesse momento a gente vai ver assim então eu tenho uma função que vai receber um argumento. Se eu não passar esse argumento ele vai me retornar um erro dizendo que eu sou obrigado a passar um argumento, tá? Eu vou colocar aqui então a informação que eu quero passar. É uma mensagem então é uma string, né? Vou botar aqui Kleber Se eu rodar esse código aqui, ó tá lá exatamente a mesma coisa que eu tinha aqui em cima só que eu só botei um então eu vou botar os outros eu botei o do meio primeiro tudo bem título é a função que eu criei curso e por último título if sul e aí tá lá exatamente igual aqui em cima tá aqui embaixo tá? Então eu consigo criar funções que vão chamando e montando o que eu preciso montar naquele momento tá? Então é bem tranquilo essa definição de funções a gente tá numa parte bem rasa de funções a gente vai aprofundar bem mais isso tem uma série de outras coisas a gente ainda vai ver mais uma coisa hoje em cima de funções tá? Mas a gente tem uma parte rasa tá? Vamos dizer assim a gente tem como fazer coisas muito mais aprofundadas dentro do Python utilizando funções Voltamos aqui então quando eu chamo a informação a única diferença é que eu tenho que passar o parâmetro que foi solicitado lá na criação da função tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática Voltamos aqui para o nosso chupar do notebook Bom imaginem que eu tenho um programa que faz isso aqui A igual 4 B igual a 5 Aí nós vamos ter um S que recebe A mais B e depois um print S E aí eu vou ter lá A igual a 8 por exemplo B igual a 9 S S igual A mais B print S depois a gente tem um A igual a 2 B igual a 1 S recebe A mais B print S Então imaginei um programa assim tá? onde a gente vai ter lá 3 contas ou mais contas Nesse caso aqui a gente está fazendo com 3 contas Isso aqui a gente poderia solucionar criando uma função concordam? Sim concordo Eu posso criar uma função então vamos lá BF soma uma função de soma tá? Bem tranquilo Essa função ela recebe o A e o B então eu tenho que passar as duas informações que eu vou ter ali tá? Essa função ela vai ter que em algum momento receber esse A e esse B aqui então eu posso fazer assim ó A vírgula B recebo as duas informações ali os dois parâmetros ali aqui dentro eu vou fazer S é igual A mais B e depois um print S certo? Resolve o meu problema faz a mesma coisa que está ali em cima Vamos ver Criei a função não fez nada porque só armazendo em memória depois eu vou simplesmente chamar soma 4 e 5 soma 8 e 9 né? 8 e 9 e soma 2 e 1 Rodei ó 9, 17, 3 minhas somas ali 9, 17, 3 utilizando função Perfeito então eu tenho informações que eu consigo chamar elas na posição que eu preciso tá? Aí tem uma coisinha que é legal que a gente consegue fazer com Python tá? Que é nomear os parâmetros tá? Eu posso fazer algo assim ó soma e passar aqui ó B igual a 4 vírgula A igual a 7 por exemplo tá? Eu não preciso passar eles na ordem se eu der um executar esse cara aqui ó ele vai dar certo 4 mais 7 são 11 e eu passei as informações trocadas lá como é que eu vou saber isso? Eu vou fazer uma outra função aqui aqui mais um código aqui def toma i identificado A vírgula B aqui a gente vai ter um print A é igual a isso aqui e B é igual a isso aqui ponto format A vírgula B feito S é igual A mais B e aqui embaixo o print S bom então a gente vai ter as informações identificadas ali o que que é o que que é o B vamos ver soma i ó tá lá o A vale 7 mesmo sendo invertido e o B vale 4 aí tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado tá eu posso nomear os parâmetros que eu tô passando se eu fizer B igual a 5 e passar um 6 por exemplo ele vai dar um problema tá por quê? porque eu tô dizendo que esse cara aqui é o B e esse cara aqui também vai ser o B porque ele não tem uma inteligência tão grande pra entender que se um parâmetro é o B o outro vai ser o A tá então se eu tentar executar isso aqui ele vai me retornar um erro dizendo que os valores não foram totalmente nomeados ou os valores não foram passados na ordem correta tá então eu tô passando os dois parâmetros pra mesma posição por isso é do erro tá então ou eu passo todos eles nomeados ou eu passo eles posicionados tá e lembrando que se eu fizer eu posso fazer isso aqui soma opa soma P A igual 5,7 opa isso aqui era pra funcionar bom não funciona também ele era pra funcionar no Python 2 funcionava então aqui eu tenho que passar com um B igual a 7 também pra funcionar tá então eu posso colocar eles na ordem correta ou na ordem inversa tá então essa aqui é a forma de eu colocar no Python 2 ele funcionava se eu não nomeasse esse segundo item aqui eu passei esse aqui nomeado e esse aqui posicionado funcionaria mas no Python 3 já não tá funcionando mais isso beleza bom o que que acontece se eu passar menos parâmetros tá vou passar soma i por exemplo com um 5 para me dar o mesmo erro que dava que deu quando eu mostrei lá em cima que eu passei informação sem parâmetros tá ele me diz que é eu tô passando um argumento quando eu deveria passar dois então tá faltando mais um argumento posicionado e ele me diz até o nome do argumento b tá outra coisa que pode acontecer a gente pode ter isso aqui 5,7,8 em algum momento eu quero somar os três valores executa esse cara aqui qual foi o erro que me deu aqui então ele disse ó soma i ele tem dois argumentos posicionais mas eu passei três argumentos então ele não vai funcionar também tá aí aí a gente tem uma coisa que o Python nos ajuda tá o Python ele tem uma coisa que ele ficou um pouquinho inteligente vamos dizer assim que a gente como tem como empacotar os parâmetros o que isso quer dizer digamos eu quero criar uma uma função aqui que conte a quantidade de valores que eu passei pra ela eu não sei quantos valores vão ser num momento foi o 5 ali no outro momento foi 3 então eu não sei quantos valores eu vou passar se a gente pensar com funções com o que a gente viu até aqui funções tem que ter uma quantidade certa de valores tá então se eu tenho dois dois parâmetros eu tenho que passar dois argumentos se eu tenho três parâmetros eu tenho que passar três argumentos se eu tenho um parâmetro eu tenho que passar um argumento então eu sou obrigado a passar exatamente a quantidade de argumentos que eu solicito naqueles de parâmetros tá só que a gente tem como fazer esse tipo de coisa que é empacotar os nossos parâmetros pra isso então a gente utiliza uma forma um pouquinho diferente na criação dos parâmetros tá ao invés de simplesmente colocar o nome do parâmetro o nome da variável a gente precede ele desculpa por um asterisco o que esse cara faz ele automaticamente pega todos aqueles valores que a gente passou e transforma isso em um uma tupla tá lembram listo a gente pode modificar tuplas elas são imutáveis quando eu utilizo esse cara aqui no empacotador ele cria uma tupla com todos os valores que a gente passou então a gente consegue fazer essas informações dentro receber quantas informações a gente quiser tá então ele cria todos os valores passados como argumento como um parâmetro só pra nossa pra nossa função e aí ele cria uma variável com uma tupla dentro do nosso documento tá bem simples esse cara funciona assim ó vamos lá def contador percebe asterisco o nome da variável que a gente quer num tá quando a gente faz isso o que a gente está dizendo empacota tudo o que vier e joga pra dentro da variável num tá então eu vou pegar todos os valores que vier ali dentro da minha função e vou empacotar numa variável chamada num e depois aqui eu posso fazer lá por exemplo contar a quantidade de informações que tem dentro desse número tá vou botar um print aqui senão não vai fazer nada print play num esse número vai contar a quantidade de informações que tem ali dentro executo formazona memória e aí eu posso fazer aqui um contador contador 8 7 5 passei uma série de informações se eu rodar esse cara aqui vai me dizer que tem 6 1 2 3 4 5 6 ele conta exatamente a quantidade de informações que eu tenho dentro se eu chamar o mesmo contador com 0,2 por exemplo ele vai me retornar 2 tá então eu passo duas informações então eu consigo empacotar essa informação em uma única variável e utilizar essa variável depois porque eu quiser tá vamos ver como é que a gente pode utilizar isso aqui vamos fazer aquela mesma função def soma v tá soma vários e aqui eu vou colocar então asterisco val de valores então vou criar uma variável chamada val e aqui dentro eu vou usar essa variável tá bom o somador vai começar com 0 porque eu vou estar somando todos os valores que entrar ali depois eu vou fazer um for por exemplo n em val então vou percorrer valores jogando cada uma das informações pra n e aí depois eu faço soma mais igual a n então eu somo exatamente quantidades de valores que tiver exatamente os valores que vierem dentro dessa função pra cá e no final eu simplesmente mostro print o valor final da soma bom fiz uma função bem simples tá rodei ela aqui criei a função vamos lá soma v vou passar só um 4 pra ela um valor só rodei ó a soma de 4 é 4 obviamente né se eu pegar soma v 5 e 4 e rodar ó a soma v é 9 se eu pegar soma v 4 7 8 12 e rodar esse cara a soma vai ser 31 então ele vai pegar todos os valores vai somar um com o outro e no final ele vai me mostrar o resultado do final da soma então eu consigo dentro da função fazer esse tipo de coisa então eu consigo pegar todas as informações que estão ali dentro e transformar elas transformo elas em uma dupla tá um vetor lá dupla e utilizo essa dupla depois pra fazer o que eu precisar tá eu só não consigo modificar tá pode ser que em alguns casos a gente queira que modificar alguma informação dentro dessa lista tá essa dupla na verdade com dupla a gente não consegue fazer mas a gente consegue fazer uma outra coisa com uma lista tá lembra que a gente tem as listas que a gente consegue modificar então eu vou criar uma lista aqui por exemplo valores igual por exemplo tá eu criei uma lista aqui com vários valores dentro que eu posso usar depois conforme eu precisar tá vou verificar aqui o tipo de dados que tá nessa lista valores e aí ó é uma lista então eu consigo modificar ela quando eu consigo adicionar novos valores aqui dentro sem problema nenhum tá bom imaginem que eu tenho uma uma função que precisa dobrar esses valores tá então o 6 vai virar 12 o 7 14 o 4 vai virar 8 e por aí vai tá então eu simplesmente vou pegar esses valores e vou dobrar eles utilizando então uma função então vamos lá vamos criar uma função def dobra tá e aqui eu não vou receber elas como um empacotamento tá eu não vou colocar asterisco lst por exemplo não eu quero receber uma lista tá eu posso passar para a função uma lista e aí eu tenho passando uma variável um argumento para ela e ela lá dentro vai trabalhar isso da forma correta tá mas aqui nesse caso eu já estou passando como uma lista isso funciona como só um argumento tá aqui dentro então eu vou ter lá por exemplo posição igual a zero while posição menor que len lst então eu verifico se vou rodar isso aqui enquanto a posição for menor que o tamanho da lista tá e aqui eu vou ter lst posição então vai começar com zero e vai adiante vezes igual a dois então automaticamente estou pegando o valor que está naquela posição e multiplicando ele por dois tá e para não ter problema posição mais igual a um para ele incrementar tá então fiz aqui minha função simplesmente eu vou pegar receber uma lista vou percorrer essa lista e cada uma das posições da minha lista eu vou multiplicar por dois para dobrar esse valor tá executa tá lá criou a minha função e agora eu posso passar dobra valores o que ele fez nada porque ele não estava mostrando nada ali tá mas agora eu posso vir aqui e mandar mostrar os valores opa print valores ó o 6 virou 12 o 7 14 o 4 8 5 10 2 4 1 2 o 9 virou 12 8 tá então uma coisa assim ó se vocês forem ver outras linguagens quem está vendo outras linguagens eu me lembro que o tindex eu não me lembro estava vendo em C o C sempre que tu passa uma informação para uma função tu está deslimitado aos valores que estão dentro daquela variável tá no Python ele é um pouco diferente o Python quando eu passo uma variável para uma função eu estou automaticamente linkando essa variável naquela função então tudo que eu fizer naquela variável que está lá na função no caso aqui é LST eu estou fazendo com essa variável valores também tá isso se chama como é que é argumento por me fugiu o nome agora argumento por 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 linkagem não é linkagem no nome só me vem linkagem no nome agora mas eu faço uma como se fosse um link entre as variáveis e tudo que eu fizer na variável dentro da função eu estou fazendo na variável de fora tá em outras linguagens tudo que eu fizer dentro da função fica dentro da função se eu não retornar nada que a gente vai ver na próxima aula se eu não trazer nenhuma informação para fora eu não faço modificação na minha variável de fora tá eu só passo os valores lá para dentro no Python não no Python sempre que eu linko uma variável eu automaticamente estou linkando essa variável lá e aí se eu fizer modificações dentro da função eu estou modificando a variável externa tá então tem que tomar cuidado com isso que às vezes a gente não quer fazer isso e a gente está fazendo tá então nesse caso aqui a gente está fazendo exatamente isso criei valores aqui tá passei criei uma função passei esses valores lá para a função e ele alterou a variável externa ele alterou a variável valores tanto que eu mostrei ela aqui ela ficou já com valores dobrados tá se eu chamar de novo ó dobra valores chamar de novo esse print valores então eu dobrei os valores que estavam dentro ali de novo tá então eu vou dobrando esses valores cada vez que eu passo nessa função entenderam? sim professor sim e a gente pode fazer opa a gente pode fazer essas funções para praticamente tudo dentro do nosso código tá vocês vão ver que é muito comum o programador criar rotinas não com os programas que a gente faz que a gente faz programas pequenos então normalmente não vale a pena fazer uma rotina para um programinha pequeno quando vocês começarem a fazer programas maiores por exemplo se vão fazer o programa o programa do jogo da forca eu fiz aquela parte que mostra a forca e que faz o o a limpeza da tela eu criei funções porque eu mostrava isso várias vezes dentro do meu código e para evitar esse problema de ter que escrever isso várias vezes eu fui lá e criei uma função que monta a forca e eu fiz uma outra função que limpa a tela então facilita muito a vida de vocês na hora que vocês estão construindo o código porque vocês fazem uma função e sempre que precisar só chama ela ali e executa o código sem problema nenhum tá então são formas que vocês vão vendo daqui pra frente que a gente consegue ler o nosso código de forma mais clara porque eu tenho uma função lá eu chamo ela aqui opa chamei a função tá lá linkado lá em cima a gente consegue ver tá uma coisa que é importante tá sempre que vocês forem criar um código Python pra vocês procurem colocar as funções no início do documento é obrigatório? não o interpretador do Python ele vai ler o código de vocês antes tá e sempre que ele achar uma definição de função ele vai criar isso em memória antes de executar o programa de vocês tá mas a gente tem uma coisa chamada PEP8 tá que é Python Instruction Programming se não me engano as instruções de programação em Python tá que seriam as boas práticas em Python e as boas práticas mandam a gente colocar as definições de funções em cima tá e normalmente quando a gente chama o nosso código principal que é o que chama essas funções o que vai fazer funcionar o programa de vocês a gente coloca embaixo tá e separa essas informações entre as funções e o código principal a gente dá dois enter deixa duas linhas em branco isso tudo é coisa que não vai mudar tá se vocês não quiserem não vai ter problema nenhum mas se vocês quiserem utilizar o programa utilizando o arquivo .py eles chamam eles dizem que é aconselhado que faça tá não que vai mudar mas é aconselhado mas eu não normalmente acontece isso quando tu chama uma função dentro de uma função aí sim porque daí pode ser que não tenha feito alguma coisa desse tipo quando ele colocou a função na memória a outra função não existia entendeu porque ele vai pegar ele vai pegar na ordem que estão as funções tá então se eu tenho lá duas funções por exemplo essa casa aqui eu tenho uma função que monta cadê 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 aqui ó que faz mostrar a linha tá e eu tenho uma outra função que chama e se mostra a linha dentro dela se eu quisesse criar essa função aqui antes daquela ali de cima ele vai me dizer o que a função mostra a linha não existe então eu tenho que criar primeiro mostra a linha pra depois criar essa outra função aqui se eu tenho algo que chama a outra função em algum momento uma outra função que chama uma outra função em algum momento aí sim eu tenho que tomar cuidado de fazê-las na ordem correta senão ele vai dar erro mesmo porque ele vai tentar botar em memória uma coisa e vai dizer opa esse cara aqui não existe eu não tenho como botar isso aqui em memória mas na teoria se tu criar funções dentro do teu código ou embaixo do teu código ele tem que funcionar tá pode ser que tenha algum interpretador por exemplo já então eu sei que não faz isso é o Python for Java que eles chamam é uma porcaria pra não dizer outra coisa então pra evitar problema a gente cria por isso que o pessoal colocou na PEP 8 lá pra gente criar primeiras funções em cima e depois ter o nosso código pra evitar esse tipo de problema tá mas em teoria não é obrigatório há alguma dúvida? nenhuma certa vou aceitar o silêncio com nenhuma dúvida bom assim na próxima aula no caso quinta-feira a gente vai continuar vendo funções tá não tem problema na próxima aula na quinta-feira a gente vai continuar vendo funções tá a gente vai trabalhar com algumas outras coisas de funções por exemplo o return que é o que retorna da função isso a gente vai ver mais adiante tá mas a gente vai continuar vendo funções então assim ó o pessoal que não assistiu não viu a aula hoje não entrou na aula de hoje avisem lá pra eles assistirem as aulas no no Moodle tá eu vou colocar essa aula no Moodle porque se pegarem a aula da semana que vem da semana que vem da quinta-feira vão ficar totalmente perdidos tá porque a gente vai precisar do que a gente viu hoje na próxima aula porque vai ser uma continuação disso eu não vou explicar de novo como é que eu defino uma função sendo que eu já expliquei nessa aula de hoje tá principalmente vou dizer ó eu defini uma função assim parará e faz assim tá então aconselho que vocês mandem pros colegas que eu já cansei de mandar e-mail tem alguns que não me respondem não fazem nada então de repente vocês falando pode ser que eles escutem um pouquinho tá bom bom da minha parte é isso se não tem mais perguntas até quinta-feira até senhor abraço abraço tchau senhor tchau senhor até quinta-feira tchau professor obrigada qualquer coisa eu chamo novamente no e-mail tá tchau tchau